Eu acho que esse veículo pode atender a várias demandas da comunidade, seja na associação de remoção de uma pessoa que precisa de um carro novo que não vai estar quebrando, que não vai estar dando despesa para a associação. Então nós não estamos tirando esse carro de ninguém, não estamos tomando ele de ninguém. Foi eu que comprei no meu mandato o produto com uma emenda federal, fizemos a contrapartida, a prefeitura já pagou a contrapartida, todo recurso federal que você tem, você tem uma contrapartida, ele está livre e desimpedido, ele não foi usado ainda. Aqui o documento dele. Aqui é o termo de sessão e uso de bem público, ou seja, ele não vai ser transferido para a associação. Ele fica em nome da prefeitura, como aliás é o trator, né? Isso, o trator é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, a mesma coisa. Então eu vou assinar aqui esse documento. Seria bom, seria bom ou não, vocês precisam pegar esse carro e escrever nele, né? Escrever nas portas o nome da associação, veículo cedido, incomodado pela prefeitura municipal, coloca no cantinho da porta. Não tem problema nenhum. Esse é um carro que não paga pedágio, esse é um veículo que não tem IPVA, que não tem imposto, porque não se cobra... O IPVA é partilhado entre a prefeitura e o Estado, então não tem sentido a prefeitura cobrar imposto dela mesma. Então eu vou assinar esse dele. Quanto o presidente assina, eu queria dizer a vocês que eu não vou sair da vida pública, eu vou continuar, eu vou assumir alguma posição que eu não sei ainda, mas ligada ao governo do Estado, e vou continuar pleiteando recursos federais para a agricultura, para as associações de agricultores como a de vocês. Vamos continuar reivindicando patrugas agrícolas, resfriadores, hoje pela manhã eu entregui mais 20 resfriadores, não é nem eu, mais 20 agricultores, aqui no Campeonato. De forma que essas emendas federais, lógico que não no mesmo valor, no mesmo montante que eu conseguia como prefeito, eu vou continuar conseguindo para as associações, procurando estabelecer uma relação com a prefeita, porque o dinheiro, via de regra, ele passa pela prefeitura, mas por exemplo, tentar lá aquela patrulha que a gente continua sonhando com ela, conseguiu uma emenda em Brasília para o ano que vem, inserir lá algumas patrulhas, tentar negociar com a prefeita, porque eu fiz muito isso aqui, o PT, por exemplo, conseguia muitos recursos para eles, para as entidades deles, negociavam comigo, arrumavam uma emenda lá em Brasília, e você compra tal coisa, tal coisa, não, beleza, então é o que eu vou continuar fazendo, então eu quero continuar fazendo, também que eu posso, lá no cara, para 500 gramas, porque eu tenho um bom mesmo, na outra, aqui do lado, e eu quero apagar, não, beleza, eu quero ver que eu sou dele, que ela vem, 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 está no banco a verba da copel, dentro do grama, o dinheiro, o dinheiro, a copel pagou, no dia 12 de dezembro, colocou o recurso em uma ponta judicial, pagou, e efetivamente ela reconheceu o que nos devia, o juiz, como era, uma ação federal, o juiz tinha que autorizar a transferência do dinheiro para uma conta da prefeitura. E o juiz autorizou. Só que no dia 19, em 7 da noite. E no dia 20, o poder judiciário não enfrenta. Só volta no dia 7 de janeiro. Então a prefeitura tem, a CIRBED vai ter, um produto de um trabalho meu de 8 anos, quase 8 milhões de reais à disposição no dia 8 de janeiro. Ah, com certeza. Eu penso que ela vai, obviamente, que vai usar para bem da comunidade. Eu fiquei triste porque foi uma ação. Eu inclusive falei para vocês que ela estava para acontecer e ela aconteceu. Mas eu não vou poder usar. Porque quando a Coppel depositou o dinheiro, tinha tempo tranquilo para a juiz autorizar o levantamento que a gente tinha. a Coppel não paga direto para o município. Nenhuma ação. Você paga o dinheiro direto. Você deposita no... na justiça, numa conta judicial. Daí o juiz autoriza você a transferir. Dia 12, a Coppel pagou. Ela demorou 5 dias para nos autorizar. despachou no dia 19, dia 20, a justiça troniférica. Só volta 7 de janeiro. Eu ainda entrei com uma liminar em Porto Alegre, solicitando a liberação, porque não tinha razão do dinheiro ficar lá, já que o município ganhou a ação. Mas não foi acatada em Porto Alegre, porque também em Porto Alegre só tinha um juiz de plantão, já que eles estão no ferro. Então, eu trabalhei e ela vai ficar com recursos. Ela não, o município, afinal. E vai estar à disposição dela esse dinheiro todo ali. Não é qualquer prefeito que assume o mandato com 8 milhões à disposição, né? Para nós, seria melhor se você pudesse se fosse um projeto básico na arquitetura. Com certeza. Com certeza. Mas eu... Com certeza. Eu não pude. E não foi falta de empenho da minha parte. Porque eu sabia que tinha um monte de expectativa de forma disso. Mas é importante que nós já estamos sabendo. Nós ali no povo estamos comentando lá e já estamos contando essa realidade. Então, agora, por sinal, agora em janeiro, já está comentando com eles, mas vamos vir aqui conversar com ela porque independente de posição, lá no consultílio, então, praticamente, não parei. Mas, então, ela é perfeita com todos nós. Não, não, lógico, eu acho que ela tem que atender a todos, mas eu acho que ela tem que ter uma visão especial exatamente quando ela perdeu, Exatamente. Para ela tentar reverter futuramente. Agora, de qualquer forma, é muito dinheiro, se você reverter isso em patrulha, dá para comprar 80 patrulhas. Lógico que ela não vai usar só nisso, mas se você for fazer 80 patrulhas, ela ganharia um ponto. Eu, viu, eu corri muito, eu lutei muito, eu convenci a Coppel, porque a Coppel ainda tinha direito a mais um recurso, eu fiquei um mês em Curitiba, indo toda semana e discutindo com a Coppel. Fazendo ver que não adiantava, porque eles estavam protenando, eles já tinham perdido, na verdade. E aí a gente convenceu, eles tinham. de não nem pagar. E eles pagaram, porque a Coppel parou. Dia 12 de dezembro, para lá depois, vindo 7 milhões e 600 reais para o município de lá na Entenda. Nós estamos esperando lá até agora. E que ela vai ter acesso. Bom, entrego então o documento, o Negrete, para efeito da urbanização. Vamos ficar em pé aqui. nessa parede. Isso. Isso. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Negrete. Aqui uma cópia para vocês, que é importante guardar, né? A termo de comandado da associação, quanto antes vocês puderem fazer a pintura com o nome da associação, escrever veículo, se tem um comandado de algum tipo de paridade, ele tem que ter o mesmo tratamento que os carros do município tem. Tem que escrever o nome da associação, a marca, colocar o nome da prefeitura, porque ele continua sendo um carro público, para utilização pública. Então, acho que ele está por aí o caminho. Márcio, eu quero agradecer a vocês por tudo, vamos continuar na peleia.